Olá, meus amigos! Nessa sequência de vídeos, nós estamos detalhando os componentes de proteção dos quadros de distribuição. E hoje, o nosso foco é o dispositivo protetor de surtos, o DPS. Entre outras coisas, você vai aprender a especificar e comprar o dispositivo correto para proteger a sua instalação elétrica. Mas antes de iniciarmos, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Isso permite que a informação esteja disponível no seu celular ou no seu computador. Além desse vídeo, você ainda pode ver alguns vídeos adicionais sobre o DPS que estarão disponíveis na descrição desse vídeo aqui embaixo e que também são muito importantes no reconhecimento e no manuseio desse componente. Vamos ao vídeo. Mais uma vez, nós recorremos à norma NBR 5410 para justificar a obrigatoriedade de um componente nos quadros de distribuição. Aí você está vendo o item da norma que regulamenta o uso desse dispositivo que tem como objetivo principal conter aqueles aumentos súbitos temporários de tensão e de corrente que, na grande maioria das vezes, duram milionésimos de segundo, mas que podem causar um estrago imenso se não forem contidos adequadamente. Esses surtos podem ser causados por relâmpagos, por acidentes nas linhas de transmissão, por máquinas que ligam e desligam frequentemente, como é o caso dos elevadores e dos aparelhos de ar-condicionado. É óbvio que outros transientes que ocorrem nas instalações elétricas, eles também podem, sim, contribuir para a ocorrência desses surtos. E o DPS é exatamente o equipamento que vai proteger a sua instalação elétrica dos danos que podem ser causados se esse surto entrar sem nenhum controle, sem nenhum bloqueio. Então, basicamente, a operação do DPS se dá dessa forma que você está vendo aí. Uma descarga direta na rede que pega o quadro de baixa tensão e daí ela é direcionada para o aterramento pelo DPS. Esse surto, ele também pode se dar de forma indireta por manobras, acionamentos, partidas e paradas de máquinas ou por outras causas. E, nesses casos, o DPS que vai estar instalado no quadro de distribuição não deixa esse surto danificar a sua instalação e vai agir da mesma forma que o DPS que nós acabamos de ver enviando esse surto para o aterramento. Perceba que o quadro de baixa tensão não é a mesma coisa que o quadro de distribuição. O quadro de baixa tensão, ele vai alimentar todos os quadros de distribuição existentes na edificação. E nós ainda temos um terceiro tipo de DPS. É um DPS de menor capacidade e que é usado em conjunto com os outros tipos que nós acabamos de ver e atua como uma proteção fina dos surtos. Esse DPS, ele é instalado diretamente nas entradas dos equipamentos e vai atuar exatamente nesse ponto. Então, até aqui, você viu que nós temos três tipos de DPS. O DPS tipo 1, que é aquele que protege contra as descargas atmosféricas diretas e está instalado lá no quadro de baixa tensão. O DPS tipo 2, que protege contra descargas indiretas e são instalados nos quadros de distribuição. E o DPS tipo 3, que é quem dá a proteção a um aparelho específico. Fica claro também que os DPS, eles dependem de um bom aterramento para funcionar satisfatoriamente. Se você tem um DPS de um tipo ou de vários tipos na sua instalação elétrica e não tem um aterramento adequado, a sua proteção contra surtos está comprometida e não vai funcionar conforme o esperado. Então, antes de pensar em comprar um DPS, invista primeiro em um aterramento de qualidade, porque isso é que vai garantir o funcionamento perfeito dos componentes que dependem dele. E agora nós vamos analisar e entender cada item especificado no corpo do DPS, porque isso vai ser muito importante na hora de você escolher o equipamento ideal para a sua instalação. Mas antes disso, nós vamos responder a um questionamento sobre a bitola dos fios que vão ligar os DPS. A NBR 5410, ela especifica a bitola dos condutores do DPS nesse item que você vê aí sendo indicado. E a partir daí, nós podemos concluir que os DPS tipo 1 que são instalados nas entradas de baixa tensão, eles deverão ser alimentados com cabo 16mm². E os DPS tipo 2 deverão ser alimentados por cabos 4mm². Isso tanto na entrada como na saída. E nesse mesmo item da norma, ela chama atenção com relação à distância máxima que esses cabos devem ter partindo do ponto de alimentação do DPS até a barra de aterramento no interior do quadro. Essa distância, ela não deve ultrapassar os 50 centímetros. Obviamente, foram observados critérios técnicos para que se chegasse a essa conclusão, mas esse não é o nosso foco do momento. Agora, nós vamos ver então aquelas características técnicas do DPS que são apresentadas pelos fabricantes. Aí você vê os dados que são apresentados no corpo do DPS e que servirão como referência na hora da aquisição desse produto. Aí nós temos a indicação da corrente máxima de descarta. No nosso mercado nacional, existe uma variação muito grande que pode ir de 13K até 200K. Essa é a corrente máxima que o DPS está apto a absorver e descarregar para a terra pelo menos uma vez sem se danificar. Então, quanto maior for a corrente máxima de descarga, maior será a sua proteção. E aí vem um questionamento. Então, eu posso instalar um DPS de 45K no lugar de um de 30K? Sim, pode. Isso quer dizer que você aumentou o seu nível de proteção em mais 15K. Obviamente, você vai sentir o impacto no preço desse equipamento. Quanto mais capacidade, mais caro fica o DPS. E é importante dizer que essa corrente do DPS, ela não tem absolutamente nada a ver com a carga que está instalada no local. Vamos à nossa próxima indicação. É a corrente nominal de descarga. A NBR 5410, ela exige um valor mínimo de 5K. Esse valor, que vai ser determinado pelo fabricante em um gerador de forma de onda de 8 a 20 microsegundos, ele pode ser maior que 5K, e vai determinar a corrente média que o DPS pode suportar sem se danificar. Por exemplo, se um DPS tiver uma corrente nominal de 20KA, ele poderá suportar correntes de descarga maiores ou menores que esta por uma quantidade de vezes que é determinada pelo fabricante e que geralmente varia entre 10 e 15 vezes, a depender do nível da descarga. Tensão residual. Existe um valor máximo de tensão que ainda vai permanecer nos terminais do DPS durante a sua operação. Mas o tempo que essa tensão permanece aí nos terminais do DPS, ele é excessivamente curto. Ele é limitado a pouco mais de 23 nanosegundos. É curtíssimo esse tempo. Por exemplo, se um DPS apresenta uma tensão residual de 1,2 KV, isso quer dizer que ele limitará a tensão do surto até um valor máximo de 1.200 V. E quanto mais baixa for a tensão residual, melhor será a qualidade do seu DPS. Máxima tensão de operação. A máxima tensão de operação do DPS, ela está diretamente relacionada com a tensão de alimentação entre fase e neutro da sua rede. Aí nessa plaquinha, nós temos os valores mais comuns, os valores mais usuais de tensões de operação. Então, se na sua rede, a tensão entre fase e neutro é 127 V, você irá usar o DPS para 175 V. É uma tensão um pouco maior por conta das variações que ocorrem a todo momento nas redes elétricas. Se a sua tensão for 220 V, você vai usar o DPS para 275 V. E esse critério vai se repetir para todas as outras tensões. Essa é a tensão máxima que o DPS pode ficar submetido continuamente. E por fim, nós temos o indicador de vida útil do DPS. Essa indicação, ela varia de acordo com o fabricante. Ela pode ser uma indicação com as cores verde e vermelho, pode ser uma indicação por LEDs, também coloridos, ou pode ser uma indicação em um display com as inscrições pronto e defeito. O fato é que você vai ser informado quando esse equipamento não estiver mais funcional e que chegou a hora de substituí-lo. E basicamente, essas são as informações que você deve conhecer no momento de especificar o seu DPS. Mas, se você quer se aprofundar mais no assunto, é muito fácil você encontrar na internet grandes especialistas no assunto e que estão lá dando informações muito úteis e que vão agregar muito mais conhecimento a respeito desse componente tão importante nas instalações elétricas. Muito bem. Agora, você acabou de conhecer o DPS, um componente muito importante na proteção da integridade da sua instalação elétrica. Essa sequência terá continuidade no nosso próximo vídeo, trazendo algumas informações muito importantes sobre os disjuntores. Dê a sua sugestão nos comentários aqui embaixo. Ela é de grande importância para a criação de novos conteúdos. E nós nos veremos no nosso próximo vídeo da semana. Um forte abraço a todos e até lá!